O mais fácil ele conseguiu errar, bicicleta, que eu menos temia, eu consegui tirar Toma, toma, dos mais difíceis daqui Fala galera, eu sou o Pedro, eu sou o Lucas E no vídeo de hoje, vão ser chutes impossíveis no goleiro, beleza? Goleiro, passei o saquinho, vão ter vários desafios impossíveis aqui Eu e o Pedro vai sortear um cada um e a gente vai ter que realizar o que tiver aqui no papelzinho, beleza? Mas antes de começar o vídeo, se inscreva no canal, siga a gente no Instagram O meu é a Lucas Valentim com 2T Pedro DT Valentim Então, bora! Galera, o meu shorts tá limpo, mas em compensação ao goleiro Tá top, tá top Parou o ímpar pra quem começa Esse é o mais bonito, então ele perdeu Aqui não é moda, aqui é futebol Ganhei, eu falei ímpar Vai, de novo, ímpar Parou, ímpar? Ganhei, eu começo Cara, se calma, bicicleta eu vou chorar Parece sorteio da Copa do Brasil Chute de longa distância Chute de longa distância Bora lá, vamos ver se eu consigo fazer um chute de longe Vou tentar, sei lá, acertar o gol Golazo Golazo No primeiro chute De longe Pra mim, um dos mais difíceis daqui Eu consegui fazer no primeiro chute O que você achou disso, cara? Cara, eu achei que como o goleiro tava um pouco adiantado Não, não foi isso Não foi isso, foi golaço Ó, eu vou ter que assumir Foi golaço, mas o goleiro tava adiantado Cara, a bola fez isso aqui Fala aí, capacete Golaço Chute de cobertura Chute de cobertura Inclusão na área Sabe aquela foto dos 45 minutos Mais os acréscimos que tá pisando do gol? Foi essa foto que ele bateu Eu acho que era um dos desafios mais fáceis E eu sou bom E eu consegui de longe Nem de perto De cavadinha você não fez Tá, então vamos lá Vai, Luquinha Escolha o seu Segura aí Tomara que é uma bike Que tá um barra aqui Chute de trivela Chute de trivela Aquele Vinícius Junior Modit que ensinou ele Naquele 3D do Maruti O goleiro já tava lá Mas você podia ter dado Uma trivela rasteira nesse canto Que era trivela Não foi tão ruim Achei que ia ser pior Achei que não ia nem chegar Tá bom, mas agora eu que vou Fazer o desafio Voleio Vou ter que cair Eu não queria Mas voleio é fácil Toma, toma Já fiz o meu golaço Vamos falar Foi um golaço, capaça Foi um golaço, mas eu me sujei Mas pelo menos eu fiz o gol Galera, deixa um minuto Do lance mais absurdo Daqui do vídeo, beleza? Comenta aí bastante Próximo Bora lá Cai a bike pra ele Cabeça Fazer um gol de cabeça Só não Mas vamos tentar Acho que não volta não Foi boa Oi, velho Passou muito perto Pena que eu não consegui cumprir Agora vou ver o Pedrinho Não, mas ele cruzou daqui Não dá nem pra ter encontro Tá bom Lembrando que dá uma uma Curti com a perna ruim Eu não tenho perna ruim Esse homem desce Que dó dele Tadinho Ele não tem uma perna ruim Ele tem duas Você vê o quanto ele é ruim, né? Provei aqui que a minha esquerda é péssima Uma uma ainda, hein? Bicicleta Porque eu menos temia Eu consegui tirar Bicicleta Eu vou ter que cair Gol 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 Na primeira É, é de primeira, né? Porque não tem como voltar Dois a um Os dois desafios mais difíceis Eu consegui fazer Rapidão O cara mete um gol de bike Ele não mete uma dança, velho Uma dança Falcão Te amo LK Pô, pô Não Eu vou fazer outra Rola Bate Bate Joga Dominando Eu queria Galera, vamos lá Lucas tá vencendo por dois a um Ha, ha Chute de média distância É o que eu sei mais fazer aqui no canal É que eu não chutei tão bem assim Chutei mais pro meio Tô no meio, você chutou muito mal Você não aprendeu comigo Um golaço de bicicleta e um de longe Tá lá quase no meio do campo Chute no canto superior Lembrando, pra quem não sabe o que é superior Superior é no alto É aquilo que tá no alto Cara Que pecado essa bola não ter entrado Ia ser um desgolinho bonito Eu ia embora Porque o cara ia fazer um gol de bike Um gol de longe E um golaço E um golaço Tem como buscar a bola Ficou a tela marcada lá, mano Ah, você tá de piada Chute de letra Falta força Preciso comer mais feijão E sopa de letrinha Já comeu sopa de letrinha? Eu comprei esses dias Você comprou? Aham Hum, já quase fiz um mês assim Chute no ângulo Minha praia é do Vitor Lô também Sabe qual foi o ruim? Escorreguei Depois eu repliei Do meu pé de apoio escorregando Chute no canto falado Você que fala o canto Você fala o canto Ah, sua esquerda Ai, goleiro! O goleiro pegou o chute A calça dele até caiu Galera, chutei no canto O capacete falou pra eu chutar Mas o goleiro foi lá Buscou muito bem Quase que eu fiz gol Ainda eu tô perdendo pro Lucas Tá 2x1 ainda, hein? 2x1 Bater na trave e entrar Não! Não! Ficar 3 horas aqui Bate no travessão e entra Ia valer Mas a gente já sabia que ia ser difícil 2x1 ainda pra mim Só dominar e eu bater pro gol Não, na moral, velho Tá destruindo meu goleiro Pô, na moral, você não tomou mal, velho O problema é sim Pênalti Ha, na moral O mais fácil ele conseguiu errar Ainda quer falar que ele é melhor que eu Você consegue perder um pênalti Griblar o goleiro O goleiro foi seco Golaço Se eu for humilhar o goleiro, eu podia ter dado um tribo e chutar pro gol, mas eu quis humilhar mais Pô, mas eu acho que ele demorou muito o shootout Não, não, foi dinâmico Foi dinâmico, foi dinâmico Tá 2x2 Chutar de bomba Ah, essa é minha especialidade Ele é classe, você é bomba Trocamos os papéis Mano, vamos ver o que é Puts Bate pronto Eu acho meio difícil É Não, que volta o quê? A bola não tava... A bola não pegou no chão, a bola pegou primeiro no meu pé Primeiro que ele tá de lado com a bola De defesa Tá 2x2? Tá 2x2 Não tá 2x1 não? Tá 2x2 2x2, hein? Chute no canto inferior Tana Aaaaaah Oso, oso, oso De virada mais gostoso Bola de um lado Goleiro do outro Então esse foi o vídeo Se você gosta desse tipo de vídeo De chute diferente Desafio diferente Já deixa o seu like Se inscreve no canal Comenta se você gostou do vídeo Então é isso galera Meta 100k Beleza? 100k Até final de março, abril Comecinho de abril Então esse foi o vídeo Valeu Falou E tchau E tchau E tchau